Leandro Loh fez história no jiu-jitsu como um grande campeão, tendo conquistado títulos em diferentes categorias e acumulando uma longa lista de vitórias. Essa trajetória de sucesso, no entanto, foi interrompida quando ele foi alvejado dentro de uma boate na cidade de São Paulo. Fala galera, aqui é o Joppa Viote, canal Econografia da História, tô aqui mais um dia com vocês e fazia tempo que eu queria contar essa história do Leandro Loh, tá? Que foi a morte do Leandro Loh e tal, já faz tempo que eu tô afastado, mas eu era praticante de jiu-jitsu, quem foi praticante nunca deixa de ser. Então ele foi um cara que eu me inspirei durante alguns anos que eu pratiquei essa arte suave. E aí quando ele faleceu, né, na história que a gente vai contar aqui, eu fiquei bastante marcado, foi uma coisa que me marcou bastante assim na vida. E aí a gente tem esse privilégio de poder trazer essa história aqui pra vocês com os últimos desdobramentos inclusive, certo? Fernandão, roda a vinheta. Galera, a Insider é uma das empresas que sempre apoiou o nosso canal. Pessoal, aqui a gente não anuncia nada que a gente não use de verdade. E a Insider, muitos de vocês sabem que nós todos aqui na Econografia somos fãs. As pessoas até brincam comigo porque eu uso as roupas da Insider como se fosse o meu uniforme, né? Pessoal, você virou desenho animado agora. Eles às vezes não sabem e às vezes não dá pra ver, né? Mas eu sou fã de toda a linha da Insider, inclusive da parte underwear. Pessoal, as cuecas performance da Insider são um alto nível, totalmente diferente das que eu já usei na vida. Elas não enrolam na perna, possuem regulação térmica e secagem ultra rápida. Pra mim é a melhor do mercado, tá? Opinão pessoal mesmo. Além da linha masculina, é claro que você encontra no site a linha completa de underwear feminina também. Então, além de cueca, tem calcinha. Não fica moscando, fã. Entra no site da Insider, aplica o cupom Econografia12, que você ganha 12% de desconto em cima do valor do carrinho. O link tá na descrição e o QR Code tá na tela. Papo dado? Entra lá no site, aplica o cupom Econografia12 e pega um kit com 5 cuecas performance e depois vem aqui nos comentários me agradecer por essa dica, que é de graça. Vamos pro vídeo. Galera, Leandro Pereira do Nascimento Lô, mais conhecido como Leandro Lô, foi oito vezes campeão mundial de jiu-jitsu. Ele nasceu em São Paulo no ano de 1989 e aos 14 anos de idade, ingressou em um projeto social que o colocou no mundo do jiu-jitsu. Ao longo de sua carreira, Leandro Lô conquistou 268 vitórias e se tornou um dos homens mais importantes do jiu-jitsu brasileiro, né? Do brasileiro jiu-jitsu. Leandro Lô, pessoal, conquistou o título mundial de jiu-jitsu em cinco categorias diferentes, velho. O cara era um fenômeno. Ele foi campeão de cinco Copas do Mundo e oito Pan-Americanos, tá? Muito vencedor. O seu primeiro título mundial vem no ano de 2012, na categoria meio pesada, mas ele passou por diferentes categorias ao longo de sua carreira, provando que ele era bom em jiu-jitsu independente de peso ou tamanho. E ele se tornou um dos maiores atletas da história dessa arte, né? Tornando-se extremamente respeitado dentro deste esporte. Essa carreira vitoriosa, porém, foi interrompida no dia 7 de agosto de 2022. O Leandro Lô estava no clube Sírio, uma casa noturna localizada ali no bairro Indianápolis, na zona sul de São Paulo. Ele estava assistindo um show do grupo de pagode Pichote. Em determinado momento da noite, pessoal, o tenente da Polícia Militar de São Paulo, Henrique Otávio Oliveira Veloso, foi até a mesa em que Leandro Lô estava, com cinco amigos, pegou uma garrafa de bebida de cima da mesa, chacoalhou e fez insinuações. Segundo testemunhas, pessoal, o Veloso tentou sair com a bebida na mão, mas foi imobilizado por Leandro Lô, que o deixou no chão e pegou a garrafa de volta e pediu para que ele fosse embora. Os amigos que dividiam a mesa com Leandro Lô insistiram para que o policial deixasse aquilo quieto. Henrique Veloso, no entanto, levantou, deu a volta na mesa e, de frente para Leandro Lô, sacou uma arma e atirou. O disparo atingiu o lado esquerdo da cabeça do lutador, que caiu no chão. Depois dos disparos, o policial militar ainda teria chutado a cabeça de Leandro Lô antes de deixar a boate. Vamos lembrar que isso, até agora, é parte das investigações e da peça do Ministério Público, porque o crime ainda precisa ser julgado. Bom, o delito aconteceu, galera, por volta de duas horas da madrugada. O lutador acabou sendo socorrido e levado para o Hospital Municipal Arthur Saboia, mas ele acabou não resistindo e foi a óbito. As imagens das câmeras de segurança identificaram o Henrique Veloso em uma boate em Moema, logo depois de ter cometido o crime. Então, ele teria saído dali e ainda ido para outra boate. Segundo a investigação, o policial militar teria consumido bebidas nessa boate, gastando cerca de R$ 1.600, R$ 1.600. Depois disso, ele saiu com uma garota de programa, uma acompanhante, indo para um motel em Pieiros, onde teria ficado por cerca de 11 horas. Me parece que ele sabia que poderia ser preso, que o que ia acontecer com ele, ele resolveu curtir a noite até o final. Depois disso, Henrique Veloso se apresentou para a Corregedoria da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Uma vez detido, ele foi encaminhado para o 17º Distrito Policial para prestar depoimento e depois encaminhado ao presídio Romão Gomes, que é um presídio aqui em São Paulo, onde geralmente ficam policiais que são presos. De acordo com a mãe de Leandro Loh, pessoal, o lutador e a policial militar já se conheciam. E segundo ela, o policial militar poderia ter ido lá na boate, no show do Pixote, com a intenção já de tirar a vida de Loh, tá? Conforme a investigação, Veloso já tinha provocado Leandro Loh antes do episódio da bebida. A justiça decidiu que Henrique Veloso será julgado por um júri popular e aí o que foi imputado a ele foi homicídio doloso qualificado por motivo fútil. Mas, um ano depois da execução do lutador de jiu-jitsu, esse julgamento ainda não tinha acontecido. Quer dizer, um ano e meio depois, quase dois anos já. A defesa de Henrique Veloso defende a tese de que ele agiu em legítima defesa. Segundo a defesa, Veloso se defendeu de Leandro Loh e dos outros cinco lutadores que estavam junto com o Loh. Mas, pessoal, as testemunhas contestam essa versão. Enfim, vai ser tratado isso lá no tribunal com o júri. O Henrique Veloso já tem uma condenação por ter agredido um outro policial em 2017 após uma confusão também dentro de uma boate. Nessa ocasião, ele foi condenado a nove meses de prisão em regime aberto. Com a prisão de Henrique Veloso, após ter executado Leandro Loh, o seu salário de PM foi cortado, mas uma decisão judicial de 10 de abril de 2023 determinou que ele continue recebendo regularmente o salário, mesmo estando preso, já que ele ainda não foi julgado, não foi dada a sentença final em várias instâncias e, portanto, existe a presunção de inocência. Foi aberto o processo administrativo para que Veloso seja expulso da polícia militar. Mas, segundo especialistas, esse processo é extremamente demorado porque, enfim, demanda ampla defesa, contraditório e várias coisas. Não encontramos informações sobre o julgamento do Henrique Veloso ainda, tá, pessoal? A gente não sabe quando que ele será julgado. A última informação publicada dizia que o julgamento seria em agosto de 2023, mas provavelmente não aconteceu. e a gente não encontrou fontes se o julgamento realmente foi... ou se o cara foi condenado ou não, se o julgamento realmente aconteceu ou não. Provavelmente não aconteceu ainda porque a gente não encontrou esse desdobramento e procuramos bastante, tá? Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa esse like, se inscreve no canal, ativa o sininho, ajuda a gente no apoio, se a partir de R$2 você já tem conteúdos exclusivos para vocês e no Pix também. E eu vou deixar aqui para vocês também sugestionado dois vídeos aqui que vão ficar aqui também sugestionados para vocês, para que vocês assistam. Enfim, se gostarem, continue no nosso canal vendo vários vídeos. Fui, até mais.